A música barruca começa com as ordens monásticas e conventuais. Portugal foi o primeiro país da Europa a desenvolver a música popular. Foi Portugal quem tirou a música dos conventos e das igrejas e levou para as ruas. Portugal foi o primeiro país da Europa a desenvolver a música popular. Portugal foi o primeiro país da Europa a desenvolver a música popular.